E aí gente bonita, mais uma vez, estamos aqui no nosso pradinho, quero agradecer a todos vocês que tem inscrito aí no nosso canal, mostrando aqui as belezas, o nosso pradinho de açúcar, tá bom? Então, fiquem com Deus, deixem aí aquele like, o vídeo aí eu fiz ali, fui ali comprar um pãozinho, né? Agora é dia 30 de junho e deixem aquele like no canal, compartilhem, né? São 85 quilômetros de beleza que nós temos aqui no nosso prado, tá bom? Então venha conhecer, você que já não veio, e mesmo na baixa temporada, esse lugar continua lindo, viu? Olha as praias aí, belas, como eu digo lá no vídeo, vamos arrumar uma oportunidade para ir lá em Corumbau, tá bom? Isso aí gente bonita, obrigado aí por tudo. Bom dia gente bonita, né? Já há algum tempo que eu não coloco um vídeo aí, tem mais de uma semana, né? Vamos ver como é que tá o nosso pradinho de açúcar, é hoje dia 30 de junho, né? De 2022, mês finalizando, aquele friozinho aqui, mas tá tranquilo, hoje tá o sol quente, é domingo fez bastante frio a noite, mas durante o dia tem aqueles, tem aqueles março assim, que dá pra pegar praia se a maré tiver boa, tá bom? Hoje, eu vou dar uma passadinha ali na beira da praia, pra ver como é que tá, né? Vou aqui em casa agora, almoçar, pra um bonzinho ali almoçar, e vou completar o vídeo ali, passando na beira da praia. A cidade tá movimentada hoje, graças a Deus, né? Tivemos um final de semana aí, com algumas festas aí, alguns agitos, né? Lá na igreja também foi aniversário, foi festa, e nós estamos aí. A gasolina baixou aqui, ó, 50 centavos, hein? É, quase 60 centavos, tava 8,59, tá? É, baixou 60 centavos aqui, tá bom? Já, aqui tá, né? E aqui é a Avenida, Avenida Itamaraju, o mercado ali, que vai ser o nosso shopping aqui, né? Já está coberto a estrutura, logo, logo nós estaremos aí com o mercado aí pra dona Sol gastar os 2 reais. A mudinha gastar os 2 reais dela, já tô imaginando, né? Se no mercado pequenininho ali, ela gasta 2 horas dentro pra gastar 2 real. Quando fica nesse tamanho aqui, ó, que a linda cobertura aqui tá ficando pronta, ó. Que legal, tá ficando bonito, ó, pra isso. É, tá ficando o mercado nesse tamanho aí, aqui ao lado da prefeitura. Ela vai ficar, ela pode trazer de manhã e vir buscar de tarde. Que agora ela vai levar mais tempo pra gastar esses 2 reais, viu, gente? Mas é isso aí, a gasolina baixou aqui, ó, 60 centavos. Hoje, dia 30, desde ontem, né, irmão, baixou ontem à noite, já tava com esse preço. Então, é, a gente vai seguindo em frente aí, né? Eu passo sempre aqui essa avenida Itamaraju, né? Essa estrada que liga aqui, Itamaraju. Que a gente usa também pra chegar ali. Tá com gruxativa, tem um trecho, né? Uma parte do caminho, 7 km mais ou menos. Mas no mais tá tranquilo. No mais é... É de boa. 11 horas e meia agora, 11 e 30 minutos. Só bastante quente. Calou bastante agora, eu acho que vai. Na verdade, o friozinho tá à noite, né? Mas hoje se levantou o tempo. Vou passar ali, pegar um pãozinho pra comer antes do almoço. E tô na passadinha ali na beira da praia, pra gente ver como é que tá o mar, tá bom? Pra que vocês vejam como está o mar de hoje. Amanhã já começa julho aí, né? Maravilha. Então, vamos. Então, gente, bonito. Um abraço pra todos vocês aí que têm inscritos no canal, né? Que Deus possa aí abençoar cada dia mais a vida de vocês. Vou deixar um like, compartilha aí as nossas... As belezas aqui do Prado. Né? Comurxatiba. Eu quero ir a Curumbau. Deixa passar, deixa o tempo levantar mais aí. Eu vou ver como é que tá a estrada. A estrada de Comurxatiba tá uma maravilha. Tá boa, boa demais. Passaram, fizeram a máquina... Passaram a máquina essa semana. Tá show de bola mesmo, tá? Dá pra fazer em 30 minutos. Pois é, gente, bonito. Comprei o pãozinho, agora vamos em casa. Tomar aquele café. Mas eu vou passar ali na beira da praia pra gente ver como que tá... O movimento da maré tá certo. Quem sabe vocês não queiram vir aí... Passar o final de semana por aqui, né? Aí já... Rapaz, o carro tá cheiroso. Tem uma limpeza no bichinho hoje. Tá cheirou de bolo, como diz a dona... A dona Sol. Tá cheiroso, cheiroso, cheiroso o negócio, viu? Hum... Rapaz. Escolar aqui. Colômbio, né? Mascote aqui de novo. Tem um cachorrinho aqui no painel. Soltou. Então é isso aí, gente. Bonito. Então eu quero agradecer a Deus aí pela vida ali. E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau. 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 Mais uma vez, gente bonita. Olha que maravilha. Chegamos aqui ao mar, na rua L3. Mas eu vou do lado de cá... Vou aqui. Lado de cá, eu vou para casa. Vamos ver como é que está aqui... Se o mar está alto, se o mar está baixo... Ah, esse cheiro de onda, é bom demais. Está baixo. A maré está baixa. Olha que coisa maravilhosa. aí gente bonita que maravilha olha é mas não de meu deus olha como que tá hoje calma olha que não né lá lá no centro tem gente na água dá para chegar lá lá dá para chegar lá né e aí embaixo tem gente e aí obrigado aí depois eu e lá para todos vocês esse é o nosso prado é isso aí estamos aqui ó nosso pradinho